Olá amigos e amigas, desperte para as verdades superiores, não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras, busque intensamente as coisas sólidas e duradouras e para isso espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina, só o amor constrói para a eternidade. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.